Complexo de Israel Então é uma enciclopédia, cara E aí, Complexo de Israel, bora lá É o seguinte Você tinha ali Cidade Alta e Parada de Lucas Em guerra, Comando Vermelho contra o Terceiro Comando E agora, salvo engano Foi o Terceiro Comando que assumiu tudo E o traficante que tá lá Não vou me recordar o nome dele agora, ele é evangélico Então ele proibiu o centro de Macumba Na região Expulsou os pais de santo Quebrou tudo Não, lá não existe a constituição Quebrou tudo e tal E agora chamou lá de Complexo de Israel Porque lá é um lugar abençoado por Deus Aí se você for pai de santo Olha que bizarro, cara Se você for pai de santo, você não pode mais morar No chamado Complexo de Israel Agora que é essa área de Parada de Lucas e Brigado Geral E a coisa tão louca que ontem Ontem Uma dupla de policiais Não conhecia direito a região Jogou no GPS pra fazer um retorno Fez um retorno por dentro da favela Foram atacados Baleados Os criminosos Pra não ter uma retaliação tão grande da polícia O que fizeram? Botaram os dois policiais num carro Particular E mandaram um morador levar pro hospital Aí só que depois teve que ter uma operação com blindado e tudo Pra recuperar a viatura que foi lá dentro do Complexo de Israel Olha que louco O cara é evangélico Proíbe sendo de macumba Ataca policial Bota o policial no carro Manda pro hospital Trava a viatura Meu irmão Isso é uma zona Você tem ideia de como é que isso aqui é uma zona? Bota um maluco pra comandar Isso aqui é muito louco, cara E o problema é o seguinte Não dá pra resolver isso Só com arma O problema hoje é que você tem Quando você falou assim Ah, tem o direitista radical e tem o esquerdista radical É justamente esse o problema Que tem o direitista radical Que acha que tudo se resolve na arma E tem o esquerdista radical Que acha que não pode ter arma O Crivella, quando o senador botou um projeto Pra reduzir o poderio bélico do policial Porque na cabeça dele A escalada bélica dos policiais Quanto mais o policial se armava Mais o criminoso se armava Mais o traficante se armava Mais o bandido se armava O que não é uma verdade Se você for ver o histórico do Rio de Janeiro Depois que o Comando Vermelho surge Que começa a se lançar o assalto a banco Ocorre que Um dos chefões do Comando Vermelho Leva o irmão de um outro chefão Pra um assalto a banco O Bop mata esse irmão Aí eles fogem Quando eles chegam na favela O outro maluco vira e fala assim Caralho, tu deixou meu irmão morrer lá, cara E eles começam uma guerra Aí eles rompem E aí do Comando Vermelho sai o terceiro comando Só que o terceiro comando Ficou irresponsável pelas bocas aqui Do Morro do Adeus e do Morro da Baiana Do Morro do Adeus e do Morro da Baiana Aí a gente chama só de Adeus Baiana Que fica diferente pro Complexo do Alemão E o pessoal do Complexo do Alemão fala assim Pô, irmão, peraí Tu que quis sair? Como é que tu vai ficar com as bocas de fumo aí do Adeus Baiana? Não, isso é nosso Aí começa uma guerra E a escalada bélica que tem A entrada de fuzis, esse tipo de coisa Vem justamente por causa dessa ruptura Dentro da facção E essa disputa por território Pela disputa de ponto de droga Um contra o outro Eu achava que era contra a polícia Não, não É porque é um contra o outro E aí na sequência Do terceiro comando ainda sai o ADA Tem mais uma racha dentro do terceiro comando E sai o ADA Aí o terceiro comando passa a ser Terceiro comando puro Que tipo, se livrou do ADA Que é os amigos dos amigos Que é os impuros Então aí você tem Comando Vermelho Terceiro comando e ADA Todo mundo disputando o Estado Pra ver quem controlou os pontos de droga Aí no meio do caminho surge a milícia Que começa a querer disputar os territórios também E inicialmente não por causa de droga Mas por outras fontes de renda Os comerciantes, o mototáxi Gatonete, o gás, galão de água Todo mundo quer ganhar Aí todo mundo quer ganhar E é essa guerra que vai fazendo o poderio bélico aumentar É só você parar e pensar Olha só Vocês em Santa Catarina A instituição está sempre procurando meios de melhorar Em equipamento E em tecnologia Em todo o resto E eu imagino que lá a gente não está tendo Essa escalada bélica de fuzil De lança-granada Isso tudo que tem aqui no Rio de Janeiro Claro que evoluiu nos últimos anos Mas não nessa loucura que é o Rio Nem perto disso Ou seja, não é pelo fato da política Que a polícia se equipar mais Você vê São Paulo São Paulo, meu irmão O PCC é gigante É uma facção gigante Forte pra caramba Mas os caras não fazem essa loucura De Pô, preciso ter fuzil aqui Por quê? Isso é a lógica De qualquer lugar do mundo Polícia e ladrão É gato e rato A polícia entra O rato corre Depois quando a polícia sai O rato volta Essa é a lógica Para as casas em São Paulo Essa é a lógica Para as casas em Minas Gerais Essa é a lógica Para as casas na maior parte do país No Rio de Janeiro Se o rato corre Outra facção ocupa Então ele não pode correr Ele tem que resistir Ele tem que resistir Inclusive Isso é tão bizarro Que nos batalhões Onde há uma Em alguns batalhões Onde a corrupção é mais intensa A polícia Atua Para dar um território Para outra facção Porque o que acontece A outra facção Ela não tem força suficiente Vamos supor O terceiro comando Que é tomar o morro A Do comando vermelho Aí o que a polícia faz A polícia vem Dá-lhe um porradão aqui E bota o comando vermelho Para correr Quando ela sai O comando vermelho Não tem tempo De ser organizada Porque ela já sai Com o terceiro comando Entrando A polícia Ela faz a manutenção Do status quo Ou Reestabelece um equilíbrio Às vezes Porque a facção A Está crescendo muito Então a gente tem que cortar Um pouco eles Porque senão A gente vai perder o controle Aí cede espaço Para outro E fica nisso Enxugando gelo Enxugando gelo E é enxugar gelo mesmo Porque olha só A polícia civil Foi no jacarezinho Matou 23 Num dia só O que mudou? Nada Nada Porque a dominação De território Ela não só é grande Territorialmente Nem belicamente Ela é grande também Culturalmente Então você tem Uma fila de pessoas Esperando a vez dele De entrar para o crime Você é uma fila de moleques De crianças Adolescentes Esperando a vez deles De entrar para o crime A coisa tão bizarra Que tinha uma música Um funk aqui no Rio de Janeiro Que falava assim O dono do olho Da prata é Jesus Ninguém leva nada da terra O salário do pecado É a morte Morrer como homem É o preço da guerra Você está entendendo Que esses caras Estão botando a cabeça Do moleque Que ele precisa morrer Numa guerra contra o Estado Por que ele vai morrer Numa guerra contra o Estado Irmão? A gente não entra lá Para matar o morador A gente entra lá Para prender o criminoso Se ele resistir Ele vai morrer Entendeu? Mas se ele não entrar Para o crime Ele não vai morrer Não existe esse negócio A pior coisa Que eu fico mais puto É essa história De extermínio Da juventude negra Parece A visão dos caras É assim Ah não Ah preto Morre Não é assim que funciona Não é assim Tem um monte Negro nas polícias Isso A maior parte Dos policiais São negros O problema é o seguinte Se você pega estatisticamente O crime violento Ele vai ser cometido Por aquele que é pobre Porque quem é rico Vai cometer o crime Do colarinho branco Então esse cara Ninguém vai atirar nele Ninguém vai atirar nele Ah o empresário Doleiro O político e tal Ele vai estar com uma mala de papel E aí quando a polícia chegar Ah papel Não sei o que Leu, leu, leu Ah está preso Aí esse cara vai lá Vai ficar preso um tempinho E vai sair Mas ele vai aceitar ser preso Justamente porque Ele sabe que ele vai sair Ele tem bons advogados Ele tem dinheiro e tal Agora O cara que não tem dinheiro Ele vai entrar Ele não tem nem conhecimento técnico Para dar um golpe Hoje alguns ainda estão tentando Dar um golpe do pixel Coisa do tipo Mas é difícil Então o que esse cara vai fazer Ele vai roubar Para roubar Você tem que ameaçar A vida de uma pessoa E aí quando o policial chega Estava um elemento armado Eu vou fazer o que? Vai mandar uma bala de amor Para ele né Exato Então aí Ah porque Então mas Porque o preto e pobre Irmão Porque a maioria da população É preta ou parda A maioria da população é pobre Logo a maioria dos criminosos pobres Serão pretos e pardos Logo a maioria dos criminosos armados Serão pretos e pardos Agora por exemplo Esses dias saiu o vídeo Do maluco que era falso entregador Que era falso entregador de iFood E matou o cara na frente da namorada O cara era branco Sim Tu acha que eu vou deixar ele atirar no cara desse Porque ele é branco? De forma alguma irmão Ele está armado Então o que pesa Na decisão do policial É se o cara está armado ou não Não é a cor Esse negócio de discurso de cor É hipocrisia intelectual É Hipocrisia intelectual A mesma coisa que os caras falam assim Ah O estatuto do desarmamento Evitou não sei quantas milhões de mortes Desde que foi lançado Sabe como é que Sabe como é que eles chegaram a essa conclusão? Era assim Você tinha um gráfico Com esse ângulo de subida Ano após ano Com o estatuto do desarmamento O gráfico está assim Aí eles pegam essa diferença aqui E dizem Que você teve menos morte Mas em números absolutos A quantidade de pessoas que morrem hoje Sem o estatuto do desarmamento E a quantidade de pessoas que morriam Antes do estatuto do desarmamento É absurdamente menor Hoje você tem muito mais gente Hoje você tem muito mais gente morrendo Dentro do estatuto do desarmamento Do que fora E outra Ainda tem mais uma discussão Que ninguém leva em consideração Quando bota lá os índices de mortos Por arma de fogo Tá lá O cara que morreu Trocando tiro com a polícia Tá lá O policial que foi morto pelo traficante Tá lá A mulher que foi morta dentro de casa Numa violência doméstica Tá lá O cara que foi morto Numa tentativa de assalto Tá lá O cara que se suicidou Com uma arma de fogo Não tem como você gerar Uma política séria De controle de armas Se você não sabe Diferenciar Os números Eles pegam tudo num bolo só Aí sai a notícia A polícia matou 2.500 pessoas Não, a polícia não matou 2.500 pessoas A polícia neutralizou 2.500 criminosos Se você quiser dizer Que a polícia é violenta E que ela mata Pega quem é inocente Que a polícia matou Acontece Acontece O policial erra Ah, sempre O policial erra Todo mundo erra Em todas as profissões Seja dolosamente Ou culposamente O policial erra Então se você quer discutir Quantas pessoas a polícia matou Que não deveria ter matado Pega as pessoas Que não estavam armadas Que não eram criminosas E aí vamos discutir Em cima desse número Quantos foram? Quantos morreram Inocentemente? Agora se o cara Estava armado Não tem o que se discutir É um número Que nem deveria Estar em pauta Aí agora Os próximos meses Vão colocar câmeras Nos coletes dos policiais Para reduzir a letalidade Cara, isso é simplificar Muito o problema É você dizer Que não É só a gente vigiar O policial Que vai parar Não, cara Você está ignorando Que o policial Ele nada mais é Do que um reflexo Da sociedade como um todo O policial é humano O policial vai da mesma sociedade Ele só faz aquilo Que aquela sociedade espera É aquilo que aquela sociedade necessita Tu vai para o Japão Os policiais lá A maioria andam desarmados A maioria dos policiais A maioria do policiamento No Japão é desarmado Aí o resultado A própria Yakuza Quase não usa armas O cara usa peixeiro O cara usa taco De beijo Bate na base do Kung Fu Sei lá Que eles usam Mas os próprios criminosos lá Não usam armas Porque eles sabem Que se eles usarem armas O Estado vai vir com uma força gigante Para cima deles Vai ficar Nos Estados Unidos Bom, qualquer um tem um fuzil Quando teve aquela confusão Ah, que o policial branco Sufocou um negro Com um joelho no pescoço O Black Lives Matter Estava fazendo manifestação Com fuzis no meio da rua O Blue Lives Matter Que é o pessoal que apoia os policiais Estavam fazendo manifestação Com os fuzis no meio da rua Teve um tiroteio Um tiroteio De três, quatro meses De gente na rua Um monte de gente armada Um monte de gente armada Fuzis Todo mundo E teve um tiroteio E ainda assim Ficou provado O moleque foi inocentado Que ele estava sendo agredido Ele só atirou Porque tinham tacado Um gol que estava Um molotovski em cima dele Então assim Olha só Aquela sociedade ali Por que os policiais Não atiraram Nas pessoas que estavam de fuzil Porque aquela sociedade Permite aquilo E entende aquilo Aqueles fuzis São para defesa pessoal Não são para cometer crimes Tanto que o pessoal Do Black Lives Matter Por mais que estivesse Protestando contra a polícia Não estava atirando na polícia Aí eu te pergunto Quantos negros armados Durante o Black Lives Matter Foram mortos pela polícia? Nenhum Nenhum Por que aqueles caras Não estavam cometendo crimes? Você entendeu? Sim Aí vem negro aqui Pegaram que a polícia Odeia preto Isso aqui Meu irmão Mentira Mentira Os caras pegam números E manipulam A bel prazer Para poder Validar as teses deles Música 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 Amém.